Se contra mim um exército se armar, um batalhão, não temerá o meu coração, a firmeza, coragem, porquê que a pessoa perde coragem? De onde vem a palavra coragem? Coragem, ação do coração, então, eu vou ter essa coragem, porquê? Porque o Senhor está comigo, não temerá meu coração, se contra mim uma batalha estourar, padre estourou o problema, ainda assim, mesmo assim confiarei, pois um abrigo me dará sobre seu teto, nos dias da desgraça, a Ave Maria traduz esse versículo aqui, o Senhor me acolhe em sua tenda, que coisa espetacular, um abrigo me dará sobre seu teto, sobre sua tenda, e Ele armou sua tenda e habitou entre nós, nos dias da desgraça, no interior de sua tenda, há de esconder-me e proteger-me sobre a rocha, essa tenda que Ele abre para nós, Ele vai esconder-me, Ele vai proteger-me, Senhor, é a vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face, você pode dizer isso também hoje para Ele, Senhor, quando eu vou buscar o pecado, quando eu vou buscar a alegria do mundo, no fundo Senhor, é a vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face, não afasteis em vossa ira o vosso servo, vós sois o meu auxílio, não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, por isso eu queria convidar você agora, a transformar, em uma pequena oração, esse momento que nós ouvimos da palavra, queria convidar você a rezar comigo, as orações que eu farei ao longo desse acampamento, estão no livro Rezando a Vida, então se você tiver o livro, você traga para o rincão amanhã, em alguns momentos nós vamos fazer as orações desse livro, eu convido você agora a fechar os seus olhos, e a fazer essa oração comigo, também você que está em casa, vá repetindo comigo, essa oração, de mergulho no coração do Senhor, diga com toda a sinceridade possível, Senhor Jesus, coloco-me em tua presença, do jeito que eu sou, sem máscaras, quero estar inteiro diante de ti, sem máscaras, e sem mentiras, eu te peço Senhor, em teu nome, eu peço perdão, a todas as pessoas que me ofenderam, que me machucaram, que oprimiram, abusaram, ou maltrataram, consciente, ou inconscientemente, eu renuncio ao maligno, a toda sua obra, eu me entrego inteiro a ti, agora e para sempre, peço que entres em minha vida, eu te acolho como meu Senhor, e Salvador, és o meu Deus, por isso, eu renuncio todo o pecado, amém.